Oi pessoal, estamos no Jardim Botânico, a seta ponta para a saída da Pacheco Leão. Vem comigo, vamos caminhar que hoje eu vou mostrar uma árvore que é símbolo do Brasil. Essa árvore é bastante exuberante, ela era muito abundante na Mata Atlântica, principalmente no estado do Pernambuco, mas na Mata Atlântica do Rio de Janeiro também. Essa árvore foi muito explorada pelos colonizadores portugueses devido sua madeira e principalmente por um detalhe que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Vocês já devem estar sabendo de qual árvore eu estou falando. Olha que bosque lindo, eu estou falando do pau-brasil, é claro. O pau-brasil é a Césalpinha equinata, é uma leguminosa belíssima, que deve ter entre 7 e 10 metros de altura, uma árvore em risco de extinção, justamente pela exploração, vou mostrar para vocês, desse corante vermelho. Esse corante vermelho quase levou essa planta à extinção. Esse corante vermelho é conferido pela brasilina. A brasilina em meio aço tem coloração amarela. A brasilina em meio básico tem coloração intensa vermelha. Vocês vão ver na minha mão. Não façam isso que os guardas vão abordar vocês no Jardim Botânico. Então, esse corante foi utilizado no passado para atingimento de tecidos. Olhem esse belo exemplar de pau-brasil. Olhem os macaquinhos, quem viu, viu. Quem não viu, me segue no canal, dá like. E eu estarei sempre aqui falando sobre plantas medicinais e plantas alimentícias.